Eu gostei dessa fotinha da Yagyu. Eu não gostei porque não mostra muita coisa. Boa tarde, pessoal. Como estão vocês? Mentira, é noite. Porque você precisa sair de noite. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Boa noite, estou no sol. A gente está na Finlândia. É o sol da meia-noite. Vocês não sabem, mas a gente grava na Finlândia. A casa do Daniel é na Finlândia. A gente vem todo dia pra cá. Trabalhador aqui, hein? A gente vai do Brasil para a Finlândia, por cá. Vida de trabalhador, a gente vai para a Finlândia todo dia. Todo mundo quer soltar que é finlandês, eu não sei. Sei lá, mano. Não sei nem que língua fala da Finlândia. Finlandês, né? Não é assim, daí é que funciona. Não, mas eles falam. Icaruga. Eu sabia que você ia ser a minha oponente. Ainda bem que eu não falo. Hum, três pontinhos. O que fez uma filha da A corporação Tairo vira um Shinobi. Ah, eu lembrei dessa luta. Parece que não podemos falar através da sua máscara. Certo. Eu vou fazer você tirar essa máscara. Com certeza você é mais feio que essa máscara. Deixa o duelo. Começar. Ah, é rápido assim? Que bom. Beleza, então. Beleza, né? Suado. Ah, uma coisa que eu lembrei. Avisar o pessoal aí que tá assistindo, que tá gostando. Meu Deus. Vai lançar o anime. Mas é do jogo de celular, que é bosta. Não, eu acho que vai ser a mesma história. Não, não é a mesma história. Já vi o trailer que tem duas garotas que eu nunca vi na vida. É isso que eu acompanho todos os Serankaguras, exceto o de celular. O anime de Selankagura tem a história. Tem. Acho que tem. Do primeiro jogo. Tem a história do primeiro jogo. Ah, você falou que você não quer ficar roubando, mas olha esses ataque que você fica spamando aí. Ah, é que é só como é, né? O estilo de luta dela me lembra muito o estilo de luta do Zoro nos jogos de One Piece. Só que ela não é o Zoro que fica se perdendo, né? E vence com um golpe só, né? Verdade. Consegui. Olha isso, gente. Mais de 18. Quando você vai falar com as pessoas, você fica olhando pra virilha. Ó, ó. Sem ninguém. Ó, mas vou estudar, vou estudar. Ih, caramba. Que aí você vai conversar com as pessoinha. Mata os caras lá do fundo. Você fica conversando olhando pra virilha da pessoa, assim. Que o Nike é tão baixinho que... Eita, ganhei defesa. Vamos matar eles primeiro, porque eles dão uns bônus da hora. Mata. Mata o carinha carregando o bentô aí. Olha o moço das crianças ali. Ah, eu tô só defesa. Jogar Danganronpa nesse aqui. Danganronpa. Mas Danganronpa quando você já conhece o jogo não tem muita graça. É verdade. O legal é ter reação no jogo. Você tem uns plot twists muito loucos. O último Danganronpa eu fiquei muito chateado porque eu ia começar a ver e aí já falaram que era o primeiro lá que matou. O Danganronpa é um... O V3 é um tapa na cara das pessoas. Dos fãs. Não, mas é que antes da gente saber dessas coisas assim, tipo, aí eu fiquei sabendo quem era o primeiro que matava e eu fiquei tipo... Não, na verdade o primeiro caso eu acho legalzinho porque é meio inesperado, assim. Uma coisa que você nunca vê em jogos. Na verdade eu conheço o Volta. Ah, tá, mas tipo... 99,9% dos jogos não fazem isso. Um jogo que eu vou fazer vocês jogarem no canal. Ah, não. Não, mentira. Não vou porque esse jogo é muito estranho. Ah, não. Esse jogo é muito bom, mas esse jogo é muito estranho. Pera aí. A gente joga fora do canal. Esse jogo é muito bom, mas a gente joga muito estranho. A gente joga um segredinho entre nós, assim. Oi. Olha, é o personagem de Kima aqui. Será que vai dar pra vencer sem ela se transformar? Ô, cansem! Nossa! Soltou o pássaro. Se eu for rápido... Chato, chato. Nossa! Não foi rápido o suficiente, menino. Sua espada. Você ainda tem que treinar muito. Que pena, né? Vocês vão ter que ver essa cena, né? Oi. 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 Ixi, agora tá! Agora tá ficando que nem um dia do açougue. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cadê? Atrás de você! Tem que virar, jogging. Toma! Eita, tem umas caixas da hora aqui. Eu não vou tirar muito esse aqui. Overkill na caixa, coitada da caixa. Sai, demon. Ih, tá tirando minha boca! Hitorio! Miyaku-hachi! Ondo-hou! Derrotou o inimigo, hein, louco! Eita, ela tá meio apelona! Kotaro! Devol-lhe eles! Tá bom! É, ok! Eu não queria fazer overkill nas caixas, tem. Isso aqui não funcionou! Espera aí, vai pra cima lá, menino! Ah, eu acho que ela não tomou mais claro! Oh, caem sem! Parece que é os caras, os trabalhadores de restaurante japonês falando Gra-chama-se! É! Sim! Esses dias saiu o jogo novo de Serenakagura no suíte. É verdade. Mas é... Ah, o do coelhinho lá? Inteiramente de fanservice esse jogo. É aquele que eu te mostrei? É tipo uma light novel. Visão novel. Que você... É tipo... Namora as garotas do... É um jogo de fanservice. Espera aí, mas foi aquele que eu mostrei, não, né? É o que? Serenakagura é... 80% do seu fanservice. Sei lá, é de suíte. Eu vou contar quanto eu te assurro. É, você pode fazer massagem na perna da Asuka. Ah tá, isso eu já sabia. É o que eu tinha mostrado pra vocês. O que eu tinha mandado ali. Que é assim que ela fazendo umas massagens muito estranhas na menina, assim. Ah, é porque ela é uma ninja, ela precisa de massagem. Que nem jogador de futebol, você vê os caras fazendo massagem. E o pior é que ela fica numa pose estranha, assim, você fazendo massagem. Eu acho totalmente lógico. Não sei porque o Daniel... Ou o Doug Itadio fez coisa. Mas é isso, lógico, mano. O scope era pra tirar a roupa. É, é... Esquisito é os caras que usam o scope do demônio e não tiram a roupa. Que isso, menino? Ela tá entrando na terra. Que isso? Que isso? Mano! Ela é do demônio. Ela tá entrando... Mano! Ai meu Deus, esse jogo. Esse jogo tá rompando. Acho que a gente bugou o jogo. Eu acho também. Ataca ela, Jogin. Meu Deus. Eu tô tentando espaço, né filho? Cala a roupa. Cala a roupa. Cala a roupa. Cala a roupa. Cala a sua aí. Quem errou, assim? A chamassei. É. Tcham. É o Brook. Aê, aumentou seu level, seu level. Ela falou, aumentou seu level. Nem porra. Errou. Nem nada, filho. Os golpes ficam... É o fim. Se você mandou o resto, se você não mandou... Ele falou... Ele falou, não é. Ele falando bem, cara. Ela tá pra trás. Espera. izz. Mana? Mano. Ela tá muito... Muito... Muito do mal. Pfff. Tira nada de você. É que ela não tá tirando, mas ela tá muito do mal, tipo... Lógico, né? Eu sou inimiga, né? Você quer que ela seja boazinha com você, meu? Tá achando que... Quer moleza? Você tá no pudim, meu? Se eu não tivesse subido no level up, eu ia sofrer um pouco Você quer moleza? Aceita no pudim, meu Que chaco! Ou num cara hétero, porque aí você vai ter moleza Não vai ter dureza não Ou não, vai saber Não sei, né? Vai que ele é meio bi... Gente, tem como tirar toda a roupa pra... Tem Mas precisa do especial, super especial Mas aí aparece ou fica aquelas luz... Claro que não, né? Ah! Ah! Você quer que esse jogo seja maior de 20 anos? De 30 anos? Porque aquelas luz lá mostra menos do que... Se aparecer, você acha que ia ser meio proibido, assim, o jogo Punch Punch Você é forte Eu mal... Consegui tirar essa máscara Talvez agora nós podemos conversar Se ela for muda sem a máscara Por quê? Por que desperdiçar sua respiração? Eu não sou saudável de ficar perto Só vai embora, não olha pra mim Murakuma Por que uma filha da corporação Tyro virou uma shinobi? Você Você é a filha da organização Raul Você é uma shinobi Qual a diferença? E a organização Lugia Eu ia falar Lula E a organização Lula A corporação Tyro envolveu shinobis também Qualquer um pode pensar nisso Por que é tão difícil de descobrir? Você é uma idiota? Ihhhh Só se acalme Mais uma briga Por favor Por que você tem tanta hostilidade perante a mim? Mesmo que eu possa deixar as palavras pra fora eu não consigo Por que eu que tenho que falar todo meu ódio quando você pode deixar tudo armazenado que nem um bom vinho vermelho? Minha cabelo tá tremendo Ódio? Você me odeia? É por causa da organização do Howow e da corporação Tyro Que as duas organizações são competidores e vais? O que? Howow e tal? O que é? Ah, isso é bem próximo mas na verdade não é Não, não é isso Pokémon confirmado no mundo de Srancagura Ae A da esquerda é a Sabrina Vamos lá Nós ambos somos shinobis Mas não devemos lutar por causa da nossa linhagem Não é o que nós somos mais Foi por isso que eu disse não, você tá me ouvindo? É claro que não Murakon Ninguém escuta você Eu Isso não está o levando pra nada Adeus Adeus Ela se foi Ela se foi Por que ela me odeia tanto? Eu realmente devia ter perdido se a luta tivesse continuado mais Te odeia mais ainda que você bateu nela Eu não fiquei machucado assim faz um bom tempo Violência gera violência, tá ouvindo criancinha? Eu espero que todo mundo esteja ok Nunca corte as pessoas com uma espada Mano, o que que você fala? Mano, só tem o direito de falar isso De violência geramos violência Já não bate nas pessoas não Você ficava batendo em geral no... Mano Você cala a boca Cala a boca e continua ai porque tem que continuar mais um episódio Eita Foi pro 3 Não dá uma técnica Vai prendida No... Qual foi o último episódio de Seren que saiu no canal? Já que começou a saga dessas moças ai ou não? Ai eu não lembro Tava no final da... Fia do label Peguei 100 E eu acho que a Sharyla acabou ali em cima Tava vendo os episódios restantes até que não tem muito a sobra onde ele seja Parece que todo mundo esta lutando agora É melhor que eu defenda a minha barreira shinobi também Asuka Não lembro que será eu ou você fazer a batacatura Asuka É aqui Aperta os picos Então é eu Ikaruga Cat Vocês estão bem Cat KitKat Não pare de falar isso porque eles não conhecem a gente Poderia ser só essa escola mesmo Não, deixa arribar Deixa arribar A Katswag tem o A na cabeça Nós... Seguramos as barreiras É... Por pouco Morreu Kat, Ikaruga Morreu Asuka 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 Nem apareceu É, a Ribari não apareceu Yagyu, Ribari Cê vê a importância da Ribari Ela nem apareceu Ela baixinha, ela apareceu Ela tava embaixo da caixa de texto Não se preocupem Eu vou deixar vocês na... Enfermaria agora Vai não, vai chegar alguém aí Saindo já? Ai meu senhor Você! Qual é seu nome mesmo? Meu nome é... Meu nome é... Meu nome é Yumi Eu sou o Alir da... Escola G-100 das Galatas Meu próprio vô lembra meu nome É muito Gai-sensei né? Oh você! Qual é seu nome? Você está planejando fugir da batalha Eu não estou fugindo Eu só quero... É... Levar meus amigos pra enfermaria Nossa, né? Que cara de tédio a Yumi então Essa é a estratégia de Hanza então? Fugir para ajuda assim que alguém... Sofre um arranhão? Falava você então Como você espera sobreviver desse jeito? Iiii... Iiii... Por quê? Por quê? Se você tentar correr com suas amigas Eu vou cortar você por trás Eita... Eita... Você vai morrer, eles vão morrer E essa escola inteira vai queimar Tudo por causa do seu coração macio Isso se chama anal Te cortar por trás Eu não posso deixar elas morrerem Eu não vou O que elas... O que eles te ensinam aqui? Ensina... Matemática... Português... O que isso significa? Você não tem ideia Do que Shinobi são? Eu vim aqui pra duelar com um oponente Útil Não com uma... Criança idiota Sem noção Os... Os subordinados são suficientes pra parar você Chamou a briga contra a Mikasa ali Vão em frente, eliminem ela Asca e a Mikasa Eu vou te mostrar que eu posso proteger meus amigos Pelo fim... Pelo fim da justiça eu não vou perder Pelo fim da justiça Pelo... Pelo fim de... Fim de finalidade, né? É o... Português Não... Pelo fim da justiça... Tipo... Pra... Pra injustiça reinar Por que não, né? Por que não? Você não aprendeu com uma história... Você vai enfrentar quantas garotas? Você vai enfrentar 5 garotas agora Você não aprendeu com a história de Gessen, não? Só com um saco Acho que a A... A Açuca tem que enfrentar tipo... Açúcar A açúcar Tem que enfrentar... 5 por quê? Porque ninguém conseguiu vencer Essa missão tem uma coisa diferente Você percebeu, joguinho? Iėjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj UBA 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 E! UBA 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 E! UBA 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 E! UBA 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 E! Ela é mais comportadinha quanto a roupa. É, suas comportadinhas são as piores. Eu expliquei no outro episódio, né, porque ela usa roupa normal. Sim, porque é a que deixa ela confortável, não é isso? É. E quando você se transforma num... Um shinobi, você se escolhe. Você coloca a roupa mais confortável. Ela fala, eu gosto da roupa da escola mesmo, então vai ser da escola. Eu vou escolher meu pijama. Esse cara manda esse boneco de madeira pra... Ah, se fosse assim eu escolheria meu pijama, a roupa que eu mais me sinto confortável. Mas escolha aí nenhuma roupa. É verdade. A roupa que eu mais me sinto confortável. É verdade. Não teria que ter uma delas que ficasse pelada, né? Porque de tanta personagem... Um joguinho. Não vai ter nenhuma que quer ficar pelada, tipo. Ah, tem umas aí que são meio sadistas, meio masoquistas. Tem umas aí que querem que as outras seguem peladas. Tem umas que querem massagear as outras. Tem de tudo quanto é gosto. Basta comprar um novo jogo de Switch. É verdade. É que eles tão querendo meio que parar com as lutas de Seiran, né? Tipo, tô passando umas minhas agora. Você tá lançando os jogos de fanservice? Ah, o último que sai... O último principal assim que saiu foi do... O jogo de tiro de Seiran, que tá bom. Que é de praia, né? É. De água. Muito bom. E aí molha as garotas tudo. Dá uma olhadinha. Será que os piquinis ficam... Transparenhas? Não. Será que dá pra ver tudo? Não dá pra ver essas coisas que você tá querendo ver. Mano! O que eu queria ver é a cor do piquini, velho. Mas tem uma cena... Que eu sou um estilista. Você não sabia. Mas tem uma cena que você pode ficar espirrando água na luz. Aí fica na imaginação das pessoas. Ah, né? Será que é algo que tu espirra? Só fica na imaginação dos japoneses. Não sei. Cara, fica na imaginação dos japoneses. Fica na imaginação, né? A imaginação é a coisa mais poderosa que o ser humano tem. Mas aí você vê, né? Por isso que o japonês não tem filho, né? Só queria comentar aqui o número de combo que você deu. Eita! Eita! Mas agora que você viu, você vai perder o combo. Pãe! Falei! É, Gordi! De combo! Aê! Tem uma menina bufona aí. Tem? Olha o tamanho dessa menina, gente. Ela tomou alguma coisa. Não é normal, não. Ela tomou café da manhã muito salgadinho. Se bem que todas as garotas são batidas. Não sei a altura delas, Gorda. Não dá certo. Eu achei que tava uma altura normal, assim. Mano, espero que esse tempo seja só pra essas meninas aqui, né? Lógico, elas são todas crianças, né? Porque já tá com menos de um minuto, hein? Pelo menos esses são os últimos, olha lá. Será? Acho que não, hein? Será? 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 Sucesso! Acabou a missão, né? Aê! Iá! Iá! Ihuu! Vitória! Vitória! A-ha! Eu quero tirar pra ela. Eu quero tirar pra ela. Parece que eu quero tirar mesmo, ali. Ela tem... Negócios que colocam no braço. Aí fica preso no dedo do meio. Punch, punch! Eu tenho que levar eles pra... Enfermagem. Enfermagem! Você é realmente neto da Hanzo? Do Hanzo? Ele deve estar muito desapontado Nooooooooo Saia da frente, Yumi Pelo menos meu avô lembra meu nome E se eu me negar? Ele não pega nas minhas tetas Eu disse saia da frente Shhh Ascaficou Você tá olhando para as 5 futuras shinobis do bem Eita Então eu não posso deixar elas morrerem aqui Você tá olhando para 5 shinobis do bem Você tá olhando para 5 shinobis do bem Você tá olhando para 5 shinobis do bem Eita Você tava segurando a sua carta na manga Tá ficando loira virando super saiyajin Mas eu vejo que você só pode usar isso para os seus amigos Que desculpa Horrível para um shinobi Isso não é verdade Meu avô me disse O poder tem que ser Com uma dupla de espada e escudo Bom poder é feito para proteger as pessoas Não só com força Mas também com bondade Oh Ha Então você é uma, queridos O que você disse? Não tem tal coisa como o poder do bem O que você chama disso? Na verdade todo poder vem da violência E a vontade de usá-lo É verdade Violência gera violência Mas enquanto o poder existir Ele só pode ser usado para unir tudo Não ameaça esses amiguinhos com compasso E é isso que eu quero mostrar para ele Não importe o que Ele? Quem você tá falando? Meu marido Hã Meu amante Eu acredito que nós acabamos por hoje A diversão de verdade vai ser salva para outra hora Hã? O seu poder Eu espero testá-lo Mesmo que seja por seus amigos ou não Por favor Tente entrar em forma da próxima vez que eu te ver de novo O que eu faço da vida sem você? Ah Eu tô viva Todo mundo Aguenta aí Aguenta aí Nós vamos levar vocês para Você tomar uns remedinhos agora Na bundinha Aêêêêêê ideal Pro nosso episódio Pro nosso episódio Que bom que acabou Bem na parte que eu acho que agora vai ser O que vai acontecer, meu? Será que ela vai conseguir levar para o hospital? Será que ela vai lembrar o caminho para o hospital? Não sei Confira no nosso episódio Ei 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 E aí Até no seu canal Caminho Capitão Velo Até Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho